Olá, você está no Unacast e hoje eu tenho a honra de receber uma convidada especial, a doutora Lorena Martins, que é uma amiga, é a nossa médica e nossa cliente também. Doutora Lorena, seja bem-vinda à Unacast. Obrigada, Diego, obrigada. Como está a estadista, é, Paula? Está tudo ótimo. Eu vim para o congresso e aproveitei aqui para o nosso bate-papo. Que bom, que bom. Eu quero começar essa tarde te perguntando sobre a Nutrologia. Como surgiu a Nutrologia na sua vida? Foi algo espontâneo ou planejado? Como tudo começou? Foi algo bem espontâneo. Eu me apaixonei pela Nutrologia, pelo que ela traz, porque a medicina é muito associada ao fato das doenças. Eu, como médica, quando a gente se forma médico, o que a gente pensa? Em tratar o paciente doente. E o que me encanta, a magia da Nutrologia, é poder tratar mais de saúde, oferecer qualidade de vida, poder transformar a vida dos meus pacientes. Isso é que me apaixonou na Nutrologia, realmente. Que legal. E dentro desse processo, assim, desde a escolha, né? Porque a Nutrologia é uma vertente, né? Da medicina. Sim, sim, sim. É um hábito. O que te fez, assim, tomar essa decisão? Olhar, assim, falar, poxa, realmente é isso que eu quero. Eu lembro que, em umas conversas, você falou, olha, eu tinha alguma dúvida, né? Mas depois, realmente, eu mergulhei nisso. Foi algum estímulo? Você recebeu um estímulo de alguém ou foi algo... Eu fui me apaixonando quando eu comecei a ver que, através da Nutrologia, eu posso trabalhar com todas as áreas da medicina. Legal. Eu converso com todos os meus colegas. Através do tratamento que eu faço no consultório, eu posso tratar o paciente do meu colega cardiologista, porque ele vai se beneficiar do meu tratamento. Eu posso trabalhar com o paciente do meu colega gastro, enfim. Todas as áreas, não tem nenhuma área da medicina que o paciente não vá se beneficiar de um tratamento através da Nutrologia, entendeu? Então, assim, isso de prevenir, de oferecer qualidade de vida mesmo, não só de já estar tratando a doença quando ela estiver instalada. Isso foi o que foi me encantando e, realmente, eu não quis nunca mais parar. Legal. E o que os pacientes mais buscam? O que é de praxe ali? Eles buscam emagrecimento. O fato é que a estética encanta muita gente. E, assim, eu sempre tento muito, na minha linha de trabalho, explicar e provar para eles que, melhorando a qualidade de vida, melhorando a saúde, a estética vai ser uma consequência bem natural, que eles não precisam nem ser obcecados por essa estética, porque ela vai acontecer... Eu sempre digo, pessoas mais saudáveis, elas são mais belas naturalmente. Perfeito. E você acha que a gente está vivendo um momento onde a busca pela estética está no nível mais alto de todos, de toda a história? Com certeza. A busca pela estética está uma coisa, assim, imensa. Desenfreada, quase. Desenfreada, exato. E isso, por um certo lado, tem sido até perigoso, né? Porque algumas pessoas, nessa busca muito intensa, acabam deixando um pouco a saúde de lado. Ah, se isso aqui me trouxer uma estética melhor... Eu não quero nem saber qual a possível consequência que isso possa ter para a minha saúde. Eu quero e a pessoa fica cega mesmo. E é um preço que é cobrado muito alto depois, né? Muito alto depois, sim. E eu tento sempre, no meu tipo, na minha linha de tratamento, né? Eu tento sempre contestar um pouco isso, dizer para o paciente que não é bem assim, que ele não se preocupe que essa estética, ela vai chegar naturalmente. Não precisa estar arriscando a saúde por isso. Doutora Lorena, a gente está num podcast aqui que é mais descontraído e mais natural, digamos assim, né? Então, eu quero que você me fale abertamente sobre as fórmulas mágicas, né? Eu sei que é algo que lhe incomoda muito. Eu, no marketing, eu tenho... Eu não vou dizer ódio, que é uma palavra muito forte, mas eu tenho muita raiva de fórmula mágica no marketing também. Quando alguém aparece e fala assim, olha, se você fizer isso, 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 vai acontecer isso, né? E eu acredito que a medicina não é uma ciência exata ali, né? Não, não mesmo. Então, é algo que você tem que estar desenvolvendo. Cada pessoa tem uma forma diferente também, né? Acredito que os tratamentos são específicos. Sim, tem que ser tudo individualizado, né? Eu digo muito, paciente não é receita de bolo. Para cada paciente vai ter um caminho. Não dá para dizer que existe essa fórmula mágica para 100% das pessoas. E o que você acha? Quando você vê uma pessoa falando sobre uma fórmula mágica, ou quando o paciente chega lá no consultório falando, olha, eu vi isso aqui, o que você acha? Acho que o pior é isso, né? Quando a pessoa chega, olha, eu vi isso aqui, você pode implantar? Isso, já chega a dizer do que quer, né? Porque viu na internet, ou porque o que a amiga fez, né? Eu fico extremamente chateada, né? Inclusive com os colegas que fazem isso, porque eu acho que é um pouco enganar o paciente. Sim, perfeito. No fundo, no fundo, todo profissional sabe disso, né? A gente aprende isso na nossa formação. Essa questão de individualizar o tratamento do paciente. Então, eu querer dizer para o paciente que existe uma fórmula mágica, eu estou enganando esse paciente, eu estou querendo vender o meu produto para ele a qualquer custo, até com um pouco de sensacionalismo, de dizer que eu sou diferente, que eu tenho a chave de alguma coisa que ninguém descobriu ainda, que eu já descobri. Então, isso é uma forma de querer vender algo que eu sei que não é real, entendeu? E aí, às vezes, acaba a frustração que o paciente tem de não obter aquele resultado que foi prometido, ele generaliza isso, né? Exato. E aí, ele acha que toda a nutrologia, né? Isso. Todo o cenário ali... E é outra coisa que me entristece muito, porque, às vezes, o paciente chega e teve um mau resultado e foi vítima de algo desse tipo com outro profissional e já chega com medo. Perfeito. Ah, eu acho que isso vai se repetir. Todo mundo que trabalha com nutrologia faz isso. Eu até brinco com meus pacientes. Eu digo, gente, todo mundo é muita gente, tá? Eu não sou todo mundo. Então, assim, todas as áreas vão ter profissionais e profissionais, né? Então, é sempre isso que eu estou tentando... E eu queria até te perguntar sobre a questão do marketing, porque, assim, a gente está no mercado desde 2008 e eu lembro, quando a gente abriu a agência, era praticamente proibido fazer propaganda na medicina, né? Então, assim, o CRM caía valendo, né? Eu sempre falava que os dois órgãos ali que eram mais complicados eram o CRM e a OAB também. A OAB proibia muito o advogado a se comunicar. Mas hoje há até uma permissão ali mais aberta, digamos assim, né? Como você consegue enxergar essa linha, a linha tênue de poder falar o que eu quero, que nem pode, né? Mas, assim, tem pessoas que estão extrapolando com a comunicação realmente organizada no marketing. Como é que você enxerga isso? É bem tênue mesmo, porque ainda tem muita coisa. Por exemplo, o CRM fala que você não pode botar no seu feed, não posso botar lá um antes e depois. Ainda tem muito disso, entendeu? Então, realmente, é uma linha bem tênue. E a gente querer mostrar para os pacientes o que aquele tratamento pode trazer de benefício para ele. E, ao mesmo tempo, você não pode fazer isso, né? Porque vai contra as regras do conselho. Então, ainda é um desafio de usar o marketing, mais dentro do possível, né? Do possível, né? Eu lembro que eu fui vendo essa evolução, né? Da medicina no marketing. E hoje eu vejo que tem profissionais que usam até gatilhos, né? Gatilhos mentais ali. Estratégias que a gente usa em venda de produto estão sendo usadas na medicina, né? E isso pode até prejudicar um pouco o segmento, né? Assim, porque fica uma relação ali 100% comercial, né? Exato. E na medicina não dá para existir uma relação comercial, né? É bem mais complicado, né? Tem que haver empatia, né? Vários outros sentimentos. E a gente estava conversando também sobre a questão da produção de conteúdo, né? Que hoje você que faz o seu conteúdo ali. Você não abre mão disso, né? Não, eu que faço o meu conteúdo, né? Eu tenho a ajuda de vocês que fizeram toda a identidade visual, né? Do consultório, o meu site, o meu material de consultório de receituário, que eu amo, que ficou perfeito, né? Eu acho que ficou maravilhoso do jeito que eu queria. Mas essa parte de gravar, de postar uma foto, de gravar um story, é uma coisa que eu não abro mão, que sou eu que faço, porque eu acho que só eu sei a necessidade do meu paciente. Então, e eu procuro também colocar uma coisa bem do meu dia a dia. Eu sempre brinco, o meu Instagram é real. Aquilo sou eu. É o que eu acredito. E até bem equilibrado, dentro da sua vida pessoal também, né? Isso, exato. Sua rotina, né? Sua trabalho. É porque como eu trabalho muito com a parte de estimular os pacientes a terem hábitos de vida mais saudáveis, eu quero mostrar como é que isso é possível no meu dia a dia. No meu trabalho, durante uma viagem. Então, eu quero que seja uma coisa real. É a foto do que eu posso comer naquele lugar, é o exercício que eu posso adaptar para fazer naquele momento de viagem. Então, realmente, o Instagram é vida real e sou eu que administro ele 100%. Doutora Lorena, você é a sua primeira cliente? Sim. Eu sou a minha paciente número um, como se diz. Eu só prego... Você vive na prática o que eu prego. Aquela coisa de faço o que eu digo, não faço o que eu faço comigo. Não tem não. Eu sou a minha paciente número um. Eu só prescrevo para um paciente algo que eu usaria também. Eu até brinco, eu digo, eu trato o paciente como eu gostaria que alguém me tratasse se eu fosse paciente ou tratasse a minha mãe, alguém da minha família. Com certeza eu tenho essa preocupação. Que legal. E isso é interessante porque o teu trabalho, ele tem uma constância também, né? Sim. Então, você tem que estar sempre ali naquela constância e você, nessa constância, você acaba estimulando os seus pacientes. Exato. É justamente por isso. Porque, como eu sempre digo, um estilo de vida saudável, você ter qualidade de vida, você ter saúde, é para sempre. É uma escolha diária. Então, é constante porque é realmente isso. É todo dia. Eu tenho que fazer uma escolha melhor todo dia. É aí onde entra a história que não existe a fórmula mágica. Perfeito. Porque as escolhas, elas têm que ser diárias. É uma série de fatores, uma série de escolhas, né? Exato. O tratamento, digamos assim, ele é contínuo. Ele é a longo prazo. Perfeito, perfeito. Qual foi o caso mais emblemático do consultório? Aquele caso que você conversou com a pessoa pela primeira vez, você falou assim, uau, que desafio que eu vou ter pela frente, né? E você viu ali uma grande transformação. Teve um caso, assim, emblemático? Teve. Na pandemia, quando os atendimentos ficaram suspensos, a gente começou a trabalhar com telemedicina. Certo. E eu fiquei muito desestimulada porque os pacientes da telemedicina não tinham bons resultados. Acho que essa coisa do presencial faz muita diferença. E aí eu não queria mais fazer, só que uma paciente me pediu muito. Diz que tinha uma amiga que precisava muito da minha ajuda, que não tinha tido sucesso com outros profissionais, uma paciente de um outro estado que eu nunca nem a vi pessoalmente. E eu estava bem desestimulada, disse que não queria mais, mas aí ela me pediu muito. E assim, foi transformador. Eu nunca a vi pessoalmente. A gente continua os atendimentos desde a época da pandemia. Cerca de um ano, ela perdeu 36 quilos. Nossa, caramba. Foi assim, é uma outra mulher. A satisfação dela, a segurança, o bem-estar, a autoestima. É algo, assim, incrível. E eu fiquei emocionada porque eu disse, gente, eu ia recusar, digamos assim, essa paciente. Porque eu estava um pouco entristecida com os resultados ruins da telemedicina, né? Preferindo o presencial, digamos assim. Eu pensei mil vezes em dizer que eu não queria mais paciente por telemedicina. Mas aí essa paciente veio, assim, para me provar que vale a pena mesmo, assim. Foi transformador. 36 quilos sem nunca a gente ter tido um contato presencial. Consultas online. Aí a gente fica pensando, né? Às vezes a gente pensa ali ou em recusar, né? Ou não aceitar um desafio por N motivos. Sim, eu achei que eu não sei. E às vezes é tudo que aquela pessoa precisa, né? Que eu não teria como ajudar ela definitivamente, assim, a distância, eu realmente achei. E ela me provou o contrário. Sim, sim. Que legal. Como você enxerga essa junção, né? Da emoção com o tratamento? O emocional, ele é fundamental. Você acredita que para a pessoa ela seguir ali um resultado, né? Alcançar um resultado. Ela tem que estar bem emocionalmente também? Ela deve buscar ali uma opção nessa área? Ou você acredita que pode ser algo que se desenvolva separadamente? Não, é fundamental. Até porque, assim, eu trabalho muito com emagrecimento, né? Com pacientes obesos. E aí a gente sempre explica muito para o paciente que a doença é multifatorial. Então, um acompanhamento multidisciplinar, uma abordagem na esfera, parte do tratamento psicológico, psiquiátrico. Não, ela tem que ter essa abordagem. Com certeza, faz toda a diferença no tratamento clínico, medicamentoso, digamos assim. O que mais te faz feliz na profissão, assim? Que você acorda todo dia e fala assim, uau, estou indo trabalhar, vou lá para o meu consultório, né? É quando um paciente chega para mim e diz, você transformou a minha vida. É uma frase muito forte essa, né? Não, é exatamente isso que eles dizem. Você transformou a minha vida. Porque as pessoas acham que a questão do peso é só estética. E até como a Priscila compartilhou no programa que a gente faz, no Exponencial, sobre o relato dela, né? O depoimento dela, é exatamente aquilo. O peso, o excesso de peso, tem a ver com a autoestima fica baixa, a pessoa fica insegura, a pessoa se sente incapaz. Cansada também. Cansada. Então, assim, é realmente transformador. Vai muito além da estética. E aí eu recebo muitos feedbacks no dia a dia. E isso aí me faz querer ser um profissional melhor todos os dias. Que incrível, né? E quais são as novidades da nutrologia? Tem várias novidades. Estão surgindo novos modelos de tratamento. O que vai acontecer de novo aí? É, até, inclusive, hoje no Congresso, eles estão falando, estão sendo estudadas novas medicações, né? No tratamento da obesidade, que devem estar chegando ano que vem. E é uma doença de tratamento muito difícil. É uma doença extremamente complexa. Diferente do que as pessoas pensam que é uma conta fácil. Não é. É algo muito complexo. Algumas coisas ainda nós nem conhecemos, nem descobrimos ainda. E aí eles estão, até, inclusive, hoje no Congresso, nós tivemos aula dessas medicações que possivelmente vão chegar no Brasil ano que vem. E são tratamentos, assim, animadores. Porque é um desafio tratar a obesidade. Não é uma doença de fácil tratamento. É muito complexo. E aí a gente está bem animado com essas medicações que estão chegando. Legal. Eu lembro que uma vez a gente conversando lá no seu consultório, você me falou sobre o futuro, né? Eu lembro que você fez uma ponderação lá pra mim, falando, olha, Diego, como você se enxerga na sua velhice, né? Quando você estiver ali com seus netos, né? Como vai ser a sua disposição pra cuidar deles, né? E isso me fez refletir. Porque muitas vezes a gente busca um profissional pensando na parte estética, né? Mas eu acredito que a estética é um prêmio, né? É um bônus ali. De você estar tão bem na saúde que vai ser uma consequência. Como é essa evolução pra fazer ali... Ah, poxa, tô chegando... Tô me tornando um idoso, né? Tô chegando ali na terceira idade. O que você diria pra alguém jovem hoje que tá meio que... Ah, não tô preocupado agora porque eu tô aqui no auge da minha saúde, né? Sim. O que você diria pra essas pessoas, né? E é bem isso. Eu sempre falo muito isso pros pacientes. Olha, a pessoa que você quer ser na terceira idade... Sim. A qualidade de vida que você almeja ter na terceira idade... Uma expectativa de vida grande, você vai construir hoje. Perfeito. E isso que você falou é totalmente real. Às vezes, quando eu converso isso com um paciente no consultório, ele olha pra mim... Às vezes, paciente... Eu atendo muito paciente jovem, né? E aí, ele olha pra mim com a cara assim... Nossa, eu sou tão jovem e ela já tá me falando de terceira idade... Sim. Mas a pessoa que você quer ser daqui a 5, 10, 20 anos, você constrói hoje. Perfeito. Não tem como você construir como você ser um idoso saudável numa época da vida que você já tá perdendo massa muscular, perdendo massa óssea. A gente brinca que você tem que construir uma poupança muscular. Sim. Pra quando você começar a perder, você ter de onde perder, digamos assim. Sim, sim. Se você vai entrar numa fase de uma vida em que você tá perdendo, como é que você vai perder de uma coisa que você nem tem? Perfeito. Então, a hora de construir é agora, né? Você constrói hoje o que você vai ser no seu futuro. E é um investimento de longo prazo, né? Exato. O investimento é médio e longo prazo. Perfeito. Não dá pra pensar em imediatismo. Perfeito. Existe uma dúvida muito comum entre as pessoas leigas, né? Entre a nutrologia, a nutrição, o endocrinologista ali. Sim. Quais são as principais diferenças, assim, desses profissionais que também trabalham nessa área aí do emagrecimento, né? Tem alguma diferença específica, assim? Tem. Assim, com relação, por exemplo, ao nutrólogo e ao endocrinologista, né? Na medicina tem várias áreas que trabalham com coisas afins, né? Sim, perfeito. Por exemplo, um pneumologista pode tratar uma pneumonia, um infectologista também pode. Então, por exemplo, a nutrologia e o endócrino, eles tratam muitas áreas em comum, como, por exemplo, os pacientes obesos, né? Agora, com relação ao nutrólogo e ao nutricionista, o nutrólogo é uma especialidade médica, né? Perfeito. O nutricionista é a faculdade de nutrição. Então, é meio como se fosse a relação que a gente faz psicólogo-psiquiatra. Perfeito. Se complementam, né? O melhor tratamento, eu sempre falo, é o tratamento multidisciplinar. A gente precisa muito do nutricionista, né? O nutricionista vai fazer a parte do plano alimentar, da dieta do paciente. E nós entramos com a parte de terapia medicamentosa, por exemplo, que o nutricionista não pode prescrever remédio, né? Então, as profissões se complementam. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta difícil aqui pra gente encerrar o nosso podcast. Tá incrível. Acho que eu vou até fazer mais algumas perguntas. Mas eu separei essa aqui pra gente refletir, certo? Você tem a sua fé, eu tenho a minha fé, as nossas fés se complementam, né? Em algum momento da sua vida, assim, profissional, tô falando agora da... Eu vou te perguntar isso porque isso já aconteceu comigo, assim, de você estar com um projeto ali, com um paciente olhando ali, sei lá, talvez os exames dele, e você recebeu, assim, um insight, uma ideia que você falou assim, uau, eu não pensaria sobre isso, mas isso foi incrível, né? Que você olhou e falou assim, poxa, a fé que eu tenho em Deus me trouxe essa revelação, essa informação valiosa, né? Ou em algum momento, talvez você estivesse muito cansada ali, poxa, tô aqui a ponto de desistir, e algum paciente chegou pra você e entregou ali, sei lá, uma frase, falou, olha, doutora Lorena, se você não estivesse aqui, talvez eu não estaria tão bem, e você, uau, isso só pode ter sido Deus, né? Já aconteceram alguns fatos desses, assim, na sua trajetória que... Eu tô te perguntando isso porque quem está nos assistindo provavelmente pode estar nessa situação, assim, poxa, será que tá valendo a pena tudo que eu estou fazendo, né? Já aconteceu situações como essa? Já, isso de ficar cansado, desmotivado, já, justamente por conta dessa história dos profissionais que trabalham com a fórmula mágica. Sim, sim. Às vezes eu me sinto cansada, remando contra a maré, não é que não exista ninguém que pense como eu, né? Claro que não, mas hoje em dia dentro da nutrologia tem muita gente que tá nessa questão da fórmula mágica, né? De práticas mesmo condenáveis pelo conselho, pelas sociedades médicas, e aí eu me sinto cansada porque às vezes eu penso, poxa, será que os pacientes estão concordando com isso, não estão vendo que isso é errado, será, então você se questiona, entendeu? E aí já tiveram vários momentos de eu pensar mesmo em desistir, eu disse, gente, isso tá dando muito trabalho, é um trabalho de formiguinha, parece que eu tô sozinha nisso, e aí chegava um paciente e dizia, justamente isso que você tá me dizendo, olha, se não fosse você, eu não estaria aqui, eu não estaria tão bem, você me ajudou a recuperar a minha saúde, eu já tinha ido pra um outro profissional que, né, que não pensa como você, e pelo contrário, a minha saúde ficou bem comprometida, isso aí renova as forças e mostra que você tá no caminho certo. É, legal, e quando você trabalha por um propósito, né, parece que é mais fácil, mas às vezes é bem mais desafiador, né, porque você tá ali abdicando às vezes de, sei lá, de qualquer situação ali que você sabe que não daria certo, você não vai fazer porque você tem princípios, e aí algumas vezes você nota que parece que tá andando contra a maré, né, e aí chega alguém e dá ali uma confirmação e fala, não, continue que as coisas vão fluir. Mas é isso mesmo, é trabalhar com princípios, porque falando bem abertamente, trabalhar nessa área desse modo que eu não concordo, até financeiramente é muito mais lucrativo, entendeu? Então é uma questão mesmo, se eu pensasse só no financeiro, com certeza eu seria dessa linha, o caminho seria esse, entendeu? Porque é infinitamente mais lucrativo trabalhar prometendo milagre, trabalhar com a fórmula mágica, essa forma com que eu escolhi trabalhar, ela é complicada, né, financeiramente ela não é interessante, é como você falou, é uma questão de princípios e de propósito. Perfeito, e o incrível é que eu acredito que você deve atrair pessoas que pensam exatamente como você, né? Exato. Porque se a gente for fazer um comparativo, quem tá vendendo uma ideia de fórmula mágica e pensando no recurso como o primeiro ponto, pensa o quê? Em um resultado a curto prazo, né, a qualquer custo. É o mesmo resultado que a pessoa que tá buscando a fórmula mágica também pensa, eu quero algo ali sem muito esforço, muito imediato, né? Então acaba que há uma convergência entre essas pessoas, né? E eu acredito que cada vez mais a sua clínica vai estar com pacientes realmente que pensam como você, né? Que entendem que tem um processo ali, que eles vão ter que viver um processo, que eles estão comprando alguém que tem ali o profissional muito apurado, que tem princípios, tem valores, né? Isso faz toda a diferença. Nós já indicamos vários pacientes, assim, e é unânime, todos eles sempre dão bons feedbacks, né? É tão bom quando você indica um serviço que você sabe que vai fluir, né? Isso pra mim é muito superior, eu digo muito, é que isso pra mim é superior até a parte financeira mesmo. Esse feedback, isso que o paciente veio encaminhado de outro paciente que já teve um bom resultado, que gostou do seu tratamento, é o melhor tipo de indicação, né? É, e o que eu acho mais incrível é que a gente tá trabalhando muito com o empreendedor, né? Então formando a pessoa mesmo, ao invés de só a empresa. E quando a gente vai trabalhar o emocional, a estratégia de comunicação, a fotografia e tudo, muita gente chega pra gente e fala assim, poxa, mas eu não tô feliz com a minha parte estética, como é que eu vou fotografar, como é que eu vou me apresentar nas mídias sociais, se eu não tô tão satisfeito assim, né? E aí como é importante esse trabalho, né? Assim, não só na parte estética, porque eu acho que a estética é o gatilho, né? O que faz a pessoa ir, mas eu recebi muitos feedbacks de pessoas que falaram assim, olha, eu tô muito bem esteticamente, muito bem mesmo, mas é impressionante como a minha qualidade de vida tá bem melhor e isso refletiu diretamente nos resultados. Exato. A qualidade de vida vai refletir em tudo, né? No seu trabalho, nas suas relações familiares, na sua estética também, né? É transformador. Eu tenho clientes que falam assim, ah, eu pensei que eu ia contratar uma agência pra fazer a minha comunicação, mas na realidade só a minha mudança de mente e de atitude me fez ter resultados gigantescos, mais do que se eu não mudasse isso, né? A autoestima, a segurança, né? Então já impulsiona, né? Já é diferente. Verdade. Eu quero encerrar com um momento interessante, tá? Eu acompanho você, a sua história é muito linda, muito inspiradora, né? Como tudo aconteceu, a sua resiliência, a sua fé. Eu queria que você olhasse pra essa câmera aqui, doutora Lorena, e imaginasse que essa câmera é Deus, é tudo que... Imagina que ele tá aqui na sua frente e você pudesse, de uma forma ali, peculiar, e eu creio que ele tá aqui, você agradecesse por tudo, né? Por toda essa trajetória. Então, eu queria lhe dar essa oportunidade antes de a gente encerrar. Tá bem aqui, ó, tá nessa câmera aqui. Tá, agora você falou uma coisa muito importante. Eu nunca... A minha história de vida mesmo, porque as pessoas só me conhecem do lado profissional, né? Eu tenho uma história de vida também interessante, uma gravidez adolescente, né? E aí, quem me conhece pessoalmente, não só profissionalmente, sabe que não tinha como ser diferente essa questão da minha fé, de acreditar em Deus, porque a mão dele tava presente no meu caminho o tempo inteiro, e eu não teria nunca como duvidar ou pensar algo diferente disso, né? Porque a minha história nunca poderia ter sido construída do jeito que foi, com a força da minha mão, com a força do meu braço, digamos assim. Deus tava lá em todos os momentos, e eu sou uma mulher extremamente grata e realizada em todas as áreas da minha vida. E a nutrologia veio pra somar, porque agora eu posso retribuir isso, ajudando as pessoas, transformando a vida das pessoas. Isso é algo incrível que a medicina e a nutrologia puderam me proporcionar. É, o que eu acho lindo na medicina é o tempo que o profissional se dedica pra aprender, pra estudar, que são longos anos, né, ali, de abdicação, né, em prol do próximo, né? Então, assim, você pegar toda a sua bagagem de conhecimento e aplicar na vida de uma pessoa, né? Isso é lindo, né? É, e isso que você tá dizendo faz ainda mais sentido no propósito que eu tenho no meu trabalho. Porque como é que eu vou ter estudado tanto pra, de repente, agora eu tá oferecendo pro paciente um tratamento, eu estudei a vida inteira, anos e anos, pra entender de saúde, pra promover saúde. E aí eu vou oferecer um tratamento que eu sei que pode acabar com a saúde do paciente exclusivamente em nome da estética. Então, isso não faz nenhum sentido. Verdade. Tá. Nós estivemos com a doutora Lorena Martins, foi incrível esse tempo, eu lhe agradeço por estar aqui. Obrigada. Obrigada, Diego. Obrigada. E que tal fazer uns atendimentos em São Paulo, né? Acho que seria legal, né? Vamos pensar, né? Que bom. Seja bem-vindo e bom de sempre, tá? Muito obrigado. Obrigada, Diego. Obrigada. Incrível.